A área gourmet com piscina, que também é chamada de espaço gourmet ou de varanda gourmet, está sempre presente nas construções modernas, principalmente de quem gosta de receber visitas e reunir a família. Mas por acaso você sabe quanto é, em média, um investimento para construir essa área? Fica aqui comigo que eu vou te contar. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do decoração de casa. Muito obrigada por nos assistir e o tema de hoje por aqui é custos de uma área gourmet com piscina. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já te peço para clicar aqui no joinha e se inscrever aqui no canal. Caso já seja inscrito, aproveita e ativa as notificações, assim você não perde nenhuma dica nova por aqui. Os ambientes integrados caíram no gosto das pessoas na hora de criar projetos residenciais e a área gourmet se tornou o sonho de consumo de muita gente por proporcionar conforto e momentos de lazer. O primeiro passo é planejar baseado no espaço disponível para a construção. Para isso, é necessário que o ambiente tenha tudo que seja necessário para que seja funcional. Geralmente, ela é composta por uma churrasqueira, fogão, pia, mesa, cadeiras, bancadas, deck e piscina. Ou seja, tudo que é essencial para a preparação de refeições ao ar livre enquanto os amigos e a família se divertem. Por isso, gente, na hora de montar a sua, é ideal que você faça um planejamento do que é realmente necessário e sempre priorize a divisão e o conforto de forma segura. Os pisos antiderrapantes, protetores solares como o guarda-sol, ombrelões e um banheiro externo também são essenciais para a comunidade de todos. Ninguém quer as pessoas passando ou transitando por dentro de casa para o banheiro e deixando tudo molhado. Materiais resistentes à água também devem ser considerados, além de espaços para organizar os utensílios utilizados na área, como boias, toalhas, itens de churrasco e tudo mais. É sempre importante ter o auxílio de um profissional da área e, às vezes, o que nós planejamos pode não ficar tão bacana na hora de tirar do papel, por isso que existem alguns detalhes que devem ser analisados, como a posição do sol. Se você possui um espaço pequeno, as piscinas sobre medidas são excelentes alternativas e o segredo é fazer um orçamento com alguns profissionais na tentativa de encontrar um preço melhor. Existem também algumas opções a serem analisadas. Primeiro, qual é o estilo de piscina que combina com seu objetivo e também qual é o valor destinado a ela que está definido no seu projeto? A piscina de concreto, por exemplo, custa três vezes mais do que uma piscina de fibra, mas possui um custo-benefício muito maior e é melhor a longo prazo, se tiver os devidos cuidados. Geralmente, elas duram a vida inteira, diferente das de fibra, que vão dar 15 anos de vida útil para os modelos de fibra. O valor do investimento de uma área gourmet vai variar também de região para para a região e, principalmente, vai depender do material e da mão de obra escolhida. Os móveis utilizados e também o modelo da piscina que vai interferir bastante nos valores. Porém, no geral, um metro quadrado custa de 600 a 3 mil reais, levando em consideração toda a estrutura escolhida. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Para continuar tendo dicas como essas, clica aqui nos links que estão aqui na descrição. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!